Fala meus consagrados! Mais um vídeo do canal E cadê o Lu Caneta que ele continua confinado pro Big Brother Porque ele vai estar na casa de vidro Porém eu trouxe convidados especiais Começando pelo meu irmão Que parece que ele não vem Foot Black! Eu sou o Foot Black mano! Você pode dividir o Lu Caneta nesse canal hoje irmão Só que a única diferença é que eu não dou caneta Então pode ser só o Lu Só o Lu Black Aqui hoje fazer um desafio Porém temos mais convidados Vamos chamar agora O cabelo do Lu de Pedreiro Ou o que usa o Capacete de Pedreiro E pra cá Goleiro de Capacete E ae só, seja bem vindo irmão Novamente aqui Hoje eu sou o Lu de Capacete Mas vocês estão montando o Lu nesse vídeo Tem umas pessoas muito especiais Já são de casa, estão sempre com a gente Só que agora eles não estão querendo gravar Um ali é o de O Mbappé né Depois da ceia O disfarce do Capacete E a bola E ae E ae Vitão Salve O que que é? Kaleri ta aqui Meu Deus E o do Caio E o do Caio Toca no Caio Lô E o do Caio Lô E o do Caio Lô E o do Caio Lô No gol São dois pontos Se fizer gol no golzão Aí são três pontos Tem um chute com cada bola Tem que começar com a bolinha ou tem que começar com a bola Você escolhe Você entendeu as regras? Você tem uma pergunta Pode fazer irmão Se eu fizer um gol Com a bolinha no meio E com a bola normal no meio Dois pontos total Eu fico com três pontos Dois pontos Obrigado Tadeu Bora pro desafio que que eu começar Você que falou demais já Então vai Capassar Vamos começar com a bola do Fute Black É o fute bola Vamos começar com a bola do Fute Black É o fute bola Dois pontinhos Na bochecha Dois pontos com a passada Jalvário do eleiro do cacete Ihhh Jalvário ali é Bicuda Bicuda O doleiro do capacite tá de prossocs Você vai gostar dessa, hein, cara? O que? Ah, eu gostei mesmo! Pitor, mas se acertar o cantinho é três pontos, meu. Ah, é? Vou passar o que eu passo? Passar não, vai ficar lá atrás. Pra porra! Ah, chuta! Zero! Oh, três pontos, hein? Ah, não vai chegar! Não vai chegar! Vou ficar muito murcha, tem que encher mais. É, eu vou chutar agora, vai errar. Não, acertou dois pontos. Ponto pro Caio, vamos chutar dele. Caraca, três pontos, cinco pontos. Ele tá parecendo o eu. Ficou de corpo. Caraca! Perfeito! Perfeito! Você passou eu. Ih, vai começar pelo bolão? Que bolão! Duvido! Caraca! Eu quero ver! Eu quero ver! Safado! Que golaço! Que golaço! Vai! Vai, vai! Vai! Ele é maluco, velho! Ó, dois! Quê que passa! Chuta só! Vai! Alguém peidou muito! Que golaço! Que isso, hein? Mano, que peidor é esse? Ih, um ponto! 6 mais 4, 10, 10 pontos. Alguém peidou, mano. Ae, 3 pontinhos. 6 pontos. Ah, 7. E eu fiz exatamente 3 pontos. Que é 3 pontos em espanhol. Pra fora. Nossa, que engrave. Tá no ângulo. Dois. Nesse campo aqui. Tá bem nesse campo. Chapa, chapa, chapa. Ah, mas também ficar jogando assim fácil, assim é muito fácil. Chuta na gaveta essa bola. Chuta na gaveta. Chuta na gaveta. Chuta na gaveta. Chuta na gaveta. Então bora, chapa, você com 10 pontos. Não importa o tamanho da bola, o que importa é o jeitinho. Então vai. 2 pontinhos. 12. Que golaço, chapa. Não foi, não foi. 15. Que golaço, hein. 16 pontos. 16. Tá bom, 3. Tá com 10, irmão. Se fizer mais 2, 3 e empate fica passa. Ihhh. Não dá, vai. Pode. Vale 5 pontos baixo. Doando. Caraca, ia quebrar tudo. Isso aqui é jeito. 3. É o mais possível. Caralho. Caraca. Força. Acertou. 3. 6. Não vai chegar. Não chegou. Não chegou. Não chegou. Não chegou. Vamos ver. Vamos lá. Cancelado. Descobri. 16 é o mínimo que vou ter que fazer, né? É. Que isso aí deu sorte. 13 pontos. Eu não me importo. Aquela cruzada, ó. Pra fora. Ae! 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 Vai levar no Ango agora. Só vale no Ango. Tô com o Dynes. Essa bola boa só vale no Ango. Se não for no Ango não vai valer. Ah, diaba! Galou. Não vai pegar Boca. O que é isso? Ganhei. Quem foi núltimos aí? Foi o segundo. O Vitor foi núltimo, né? Foi o Blackfoot. É a verdade! Blackfoot foi núltimo. Qualquer breaking to com um Blackfoot? O Blackfoot foi nítimo brek. Vai levar Undorda. Vai jogar um boladão desses aí pela Bola. Olha, ué, é bom dadá. Então bora, hein, Caio. Castigo do Black. Ocarelico. Bem-vindo. Vai levar essa bolada aí. Todo mundo deixa o like, já se inscreve no canal. Deixa o like, deixa o like. Vai lá no Banheiristas, tem vídeo também ao novo com eles. Vai lá no canal do Foot Black, vai no canal do Capaz, se inscreve lá também. E agora bora pro castigo. Caioou. Vai, Caio. Vai, Caio. Vira as costas, vai. E ela cheia, será que fica boa? Cuidado que o joelho ia. Vamo! Era tudo o que eu queria. Aê, Pô! Aê, Pô!